Olá minha amiga, olá meu amigo produtor de leite, olá você futuro produtor de leite. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui que serve tanto para você que já é produtor de leite, tanto para você que quer se tornar um produtor de leite. Hoje estamos aqui nessa pastagem, nesse capim de milheto, milheto campeiro. Aqui tem certinho 32 dias, 32 dias que está plantado, então, 32 não, 31 dias que foi plantado, semeado esse capim e as vacas estão entrando aqui hoje. Elas já tiveram aqui, nesse um piquete aqui, e lá no outro lá, consequente lá, elas já tiveram lá também. Estou até mais perto lá para mostrar para vocês o rebrote. Aqui elas tiveram ontem, nesse um aqui, elas já até amassaram bastante. Primeiro elas não comem parelho, e a primeira o capim, em algum lugar a semente veio bem junta, então o capim deita bastante mesmo. Elas também lá, elas vão deitar bastante capim também. E aqui elas comeram ontem então, e aqui anteontem. Olha como é que já está rebrotando bonito de novo. Já está bem rebrotando bonito. Olha lá, estão as bezerras. Elas estão querendo entrar aqui também, as bezerras lá. Mas elas não vão não, que são para as vacas de leite, né? Mas então, né pessoal, ó, aqui está ok, foi um resultado maravilhoso, mas o terreno está muito bem adubado, tá? Tem adubo, quando eu semeei a semente aqui, pus adubo junto. Já tem uma dose de ureia, faz uma semana, mais ou menos, coloquei uma dose de ureia. Então aqui o terreno está perfeito, o terreno está todo corrigido, né? Está perfeito, olha só, aqui nós chamemos esse capimzinho aqui de caruru. Quando tem o caruru no meio da terra, é porque a terra está muito fértil. O caruru só vem onde a terra é fértil, tá? Até eu tenho que passar, tenho que estudar algum veneno, algum herbicida aqui, para tentar controlar ele, porque ele vai, as vacas não vão comer, né? E eles vão deixar de lado, e ele vai, quanto mais as vacas entrar aqui e for deixando ele para trás, mais ele vai vir por cima do milhete e acaba dominando. Então eu vou ter que estudar algum herbicida aí para passar, fazer um teste, alguma coisa, né? Em uma área pequena, para ver o que herbicida eu posso controlar ele. Mas o resultado está aí. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha aí a vaca comendo. Dá gosto de vê-la, bota a boca, dá uma linguada. Olha aí. Olha lá, pegou a toicinha e engole, engole rápido. Isso aqui é questão de 30, 40 minutos, as vacas entram aqui e enchem a barriga com alimento de primeira, com alimento de alta digestibilidade, com alimento de alto teor de proteína. Não tem erro de gerar produção de leite isso aqui. Olha isso. Olha isso aí. Olha quanto que a vaca tem condições de absorver, de comer, de colher num dia, numa pastagem dessa. Ela não precisa muito tempo, né? Num piquete desse para ela conseguir absorver o máximo de comida. Mas eu também quero mostrar para vocês, olha só, deu muitas falhas, né? Olha aqui, deu umas falhinhas de semente. Quando eu plantei isso aqui, eu nem botava muita fé nesse milhete, porque deu muita chuva em cima, muita chuva em cima mesmo. Mas deu, até que está vindo, olha. Aqui faltou semente, deu uma falha de semente aqui. Quer até mostrar para vocês lá no lugar, onde falhou bastante, eu repulso semente. Replantei a semente de novo. Uma faixa bem grande. É sempre assim, eu jogar da lança, né? Geralmente falta uma faixa aí, a gente se engana em fazer, em semear, em jogar, né? Aqui foi de fora a fora, aqui, ó. Faltou uma faixa. E como eu sei que sempre acontece, eu vou ali e guardo um pouquinho de semente. Eu guardo um pouquinho para eventuais falhas e depois eu jogo depois. Dá para ver até que aqui é um pouquinho menor nessa faixinha aqui, ó. Aqui ainda faltou mesmo eu jogando ali de novo. Aqui eu joguei, ó. Eu joguei a semente, joguei aqui, joguei ali. Só que eu tinha que arrastar, tinha que cobrir a semente. E aqui eu arrastei uma grade normal mesmo. Só que só uma passada, né? Para não estragar o resto que já estava nascido. Então não cobriu essa semente aqui. E aqui o que vem é isso, né? É mato. E vem que vem bonito, hein? Então isso acontece. E ali em cima eu também quero mostrar para você uma área onde certamente pegou pouca adubação. Mesmo caso eu lanço a semente à mão, eu lanço o adubo, a ureia, tudo manualmente também. E certamente ali numa área ali faltou o adubo, faltou a ureia, faltou o fertilizante. Vamos ali ver como é que ficou. Olha só. Aqui a estatura do pé já está menor, né? Já está bem menorzinho. E olha aqui no meio aqui. Olha a faixa aqui. Essa faixa aqui. Essa faixa aqui, né? Certamente eu fui na parte de baixo aqui, ó. Eu ando aqui nessa parte de baixo aqui e jogo para lá, jogo para cá. E depois mais uma faixa para o lado de cima. E essa do meio aqui então ficou sem adubação. E ali em cima de novo. Não é que talvez ficou sem total adubação. Ficou com menos, porque a terra lá embaixo já está mais corrigida. Lá não precisa tanto adubo, onde as vacas estão hoje. Mas aqui, que precisa um pouco mais. Mas olha aqui, como está amarelo. Então aqui agora eu vou... Agora está para chover, o tempo está para chuva. Eu vou pegar aldeia, vou pegar adubo. Vou vir aqui e repor essa área aqui. Olha a diferença. E a diferença da altura, né? Olha aqui. Vamos supor, se eu não tivesse adubado nada, nada. Olha só. As vacas poderiam vir aqui? Poderiam, mas o que que ia comer? Uma, duas bocadinhas. Acabou-se. Ia até rebrotar, até vir de novo. Quanto tempo ia demorar? Né? Então o que eu quero passar hoje para você? Para você que quer começar a atividade leiteira. Então nos vídeos anteriores, para quem aí que está querendo começar na atividade leiteira, nos vídeos que estão vindo, que eu estou ensinando, dando aulas de como começar na atividade leiteira do zero, ensinei então, né? A gente fez uns cálculos ali para ver qual a base, qual uma porcentagem de comida que a gente tem que garantir para as vacas de leite, né? Quanto que a gente tem que produzir para as vacas de leite num sistema que você escolheu dentro daquele sistema que você vai tratar as suas vacas com algum volumoso que você produz na sua propriedade, né? Você pode adotar sistemas que compram tudo, compra todo o insumo que você vai produzir o leite, você compra de fora. Mas aí a rentabilidade, o lucro não é tanto como o sistema que eu uso aqui, que a maioria dos meus alimentos, né? Dos alimentos das minhas vacas, eu produzo. Eu faço a pastagem, faço a silagem de milho, e então a maioria eu produzo aqui, então me sobra mais. Então para quem adotar esse sistema, o que vai ter que aprender primeiro antes de tirar leite? Qual a profissão que você tem que aprender antes de ter vacas, antes de começar na produção de leite de verdade? A profissão é ser agricultor, né? Primeiro tem que saber ser um agricultor, testar. Vocês estão vendo aqui, né? Mesmo eu trabalhando, eu fazendo todo ano isso, eu ainda erro. Errei em semente, em jogar a semente, deixei umas faixas de lado, errei em jogar adubo, adubação. Agora eu tenho tempo para corrigir. Ah, Ricardo, mas não faz mal um pedacinho de terra ali sem semente, um pedacinho sem adubo. Para quem tem em grandes áreas, não faz mal de repente, mas eu e a maioria dos produtores de leite que vão se tornar produtor de leite, as áreas são pequenas, todo metro quadrado tem que ser produtivo. Tudo, todo metro quadrado que você tem disponibilidade de produzir, você tem a oportunidade de produzir e produzir bem. Então a gente tem que aproveitar tudo, não deve deixar ocorrer muitos erros, né? Então você tem que ter um pouco de experiência. Tomara que muita gente que vai entrar na atividade já tenha experiência. Acredito que muitos tenham, mas tem muitos que não. E experiência também com variedades. Essa é a primeira vez que eu planto essa variedade. A variedade do milheto campeiro. Eu estou testando ela aqui. Mas eu não tenho muito tempo para testar. Se eu errasse, se não desse nada, eu ia estar sem esse volumoso aqui. Dei até plantar de novo, até ir atrás da variedade que eu conheço. Era 30 dias então que eu ia perder. Mas o dinheiro que eu investi, a semente não é barata, né? Enfim, São várias coisas que iriam me trazer um certo prejuízo. Onde testando, você vai adquirindo conhecimento e não vai ter a chance de errar, né? O bom é que vocês me acompanham, acompanham outros canais. A gente está testando diariamente. Sempre, né? A gente está testando e trazendo conhecimento para vocês. Mas, não quer dizer que essa variedade de milheto aqui se dê bem na sua região. O milheto, ele praticamente, onde dá milho? Se na sua região der milho, se um vizinho seu tem milho, né? Se o seu estado tem milho, certamente o milheto também vai dar. Vai produzir na sua terra aí. Só que, às vezes, essa variedade não seja a ideal. Aqui, para mim, está se desenvolvendo. Mas, ainda, não sei se vai ser a ideal. Aqui promete muitos cortes. Mas, eu tenho que ver agora quantos cortes ela vai dar, quanto vai produzir, se não vai estacionar, se vai florescer muito ligeiro. Então, eu ainda corro riscos. Acredito que não, né? A literatura, o que vem escrito nele, na receita dele, e o que o agrônomo me passou, disse que é uma variedade muito boa. Por enquanto, está sendo. Mas, nem sempre, essa variedade vai ser boa para você. Então, tem que fazer testes. Assim, é com gramas, gramas perenes, né? Enfim, Tifton 85, Estrela Roxa Africana, Kurumi, depois vai para as de inverno. Vai para ver, vai para zevém. Tem lugares que não dá certo, tem lugares que talvez dê, tem lugares aí que talvez dê para aplicar uma variedade de gramas que você está perdendo tempo. Então, antes de você tirar leite, antes de você ter vacas, você vai virar um agricultor. Testar, fazer esses testes, testar, testar vem aqui, da cabeça, da cabeçada. Entendeu? Se eu errei, aprendi, dei cabeçada, mas aprendi. Mas eu não posso dar cabeçada quando eu já tenho as vacas aí. Dependendo do resultado positivo para dar certo. Vamos supor, se eu tivesse só isso aqui, não tivesse laje de milho, não tivesse outra grama, eu apostasse tudo nisso daqui e não desse certo, eu estava ferrado. E tem muitos que querem começar na atividade leiteira, que talvez veja um vídeo que nem esse que eu estou fazendo aqui na internet. Ah, vou aplicar o que o Ricardo falou. E nunca testou no seu terreno antes. E aposta todas as fichas, porque lá para o Ricardo deu certo. Então, não vai dar certo e pode ser um tiro no pé. Entendeu? Então, tem que saber ser um agricultor, tem que saber trabalhar a terra, corrigir a terra. Vocês viram aí, né, se não corrigir a terra, o direito que é ficar. Então, o que adianta eu botar uma semente cara, vamos supor, uma semente de, essa eu paguei R$400,00, R$10,00, se não produzir. É R$400,00 jogado fora. onde eu poderia estar testando uma semente de R$100,00, R$30,00, mas a mesma variedade, porém, com tecnologias menores. Então, você aplica, talvez, com tecnologia menor, mais barato, e depois, no ano seguinte, na safra seguinte, você tem a experiência de botar uma coisa mais cara, mais produtível, um híbrido melhor, com mais adubação, um investimento alto, porque você vai saber tirar o investimento de volta. Claro, tem que saber manejar as vacas nisso daqui, tem que saber, antes de saber manejar a vaca, as vacas primeiro estragam, primeiro arrancam, elas deitam, elas, enfim, tem a hora certa da vaca entrar, tem a hora certa da vaca sair, mas isso, você aprende ao longo do tempo, quando você errar nisso, vamos supor, as vacas entraram aqui, primeiro dia, deixei à vontade, deixei tudo aberto, elas só estragaram, só correram e amassaram, mas pelo menos, você tem para estragar, o pior é não ter, ou, eu estou botando as vacas na hora errada, estou deixando o tempo demais, baixou demais, enfim, mas pelo menos, você tem, então, você aprende com o manejo depois, mas o pior é não ter, então, tem que saber ser agricultor, para depois ser um produtor de leite, né, então primeiro, seja um agricultor, quando eu comecei, eu já comecei com experiência da agricultura, porque eu trabalhei a vida inteira com meu pai, né, tirando os tempos que eu trabalhei na construção civil, eu trabalhei com meu pai na roça, mas mesmo assim, quando eu tinha o meu gado, que não era vacas de leite, que eu só criava umas bezeus, ou um gado de corte, eu fazia muita cagada, plantava qualquer variedade de milho, colhia muito pouca silagem, não adubava muito, né, aplicava uma pastagem e não adubava, uma vez até comecei com uma irrigação, que não deu em nada, só gastei dinheiro, se a gente não saber aplicar, né, não saber fazer a coisa certa, no momento certo, você só joga dinheiro fora, você só rasga dinheiro, isso acontece muito, então, eu sei que é difícil, para quem não tem muita renda, para mim também foi difícil, no início, botar uma pastagem ali, e botar um adubo, né, hoje um adubo, hoje vamos botar em torno de 200 reais, comprar um saco de adubo, às vezes para quem não tem uma renda muito boa, é difícil, mas o pior ainda é você aplicar, uma pastagem, aplicar isso aqui, e não adubar, então por isso que eu falo, começar devagar, aprender, né, se não tem condições de aplicar isso aqui, vamos supor, um hectare, aplica mil metros quadrados, aprende primeiro, vê resultado, colha resultado, depois pense em expandir, né, aprenda, depois expanda, tá, então tem que tomar muito cuidado, para não rasgar dinheiro fora, é uma atividade que dá retorno, dá lucro sim, mas também que se não cuidar, rasga muito dinheiro, então o meu recado hoje, para você que quer se tornar um produtor de leite, né, se escolher o sistema, que você mesmo vai produzir a sua pastagem, vai produzir a sua silagem de milho, vai produzir uma boa parte da comida, para suas vacas, aprenda a ser um agricultor primeiro, beleza meu amigo, um grande abraço, a você, e sucesso! e sucesso! e sucesso! e sucesso! e sucesso!